Oi gente, estamos de volta para mais um episódio do Mãe de Pet. Esse é o terceiro episódio e hoje nós vamos falar de coleiras. Hoje, dá oi filha, dá oi, olha lá, dá oi, oi gente, tudo bom com vocês? Ela não gosta muito não gente, de aparecer. Então vamos começar. Eu comprei para a Marie, a primeira coleira que eu comprei para ela foi essa daqui, da K9. Que ela é uma coleira, eu não sei o nome nesse modelo, tá? Mas ela é assim, onde o corpinho fica aqui, com as perninhas aqui assim, ó, tá? Então ela tem esses dois ganchinhos para você prender, porque o corpinho vai ficar e você prende aqui na guia. E ela tem esse fecho aqui normal de todas as coleiras. Ela é uma coleira bem versátil, eu gostei muito, tá? Gosto, ainda utilizo. Eu só não utilizo mais com a Marie na rua, porque essa coleira me deu um susto, eu vou contar para vocês. Ó, tem que ter cuidado, viu? Ela é bem versátil, porque ela fica maiorzinha, né? Não fica grande, ela fica maiorzinha. Então eu comprei justamente por isso, porque ela era adaptável. Eu conseguiria, caso a Marie ficasse maior, conseguiria utilizar ela por um bom tempo, inclusive com roupinhas, né? Porque tem roupinha que eu coloco a coleira por cima e aí eu tenho que alargar um pouquinho. O que que aconteceu? Não sei porquê, mas a Marie, eu não conseguia destrair ela ainda na rua com o passeio. Então ela puxa, nossa, é um martírio. Tem dia que ela está muito atacada. Aí tem dia que os passeios são bem chatos, porque ela puxa demais. E aí, nesse dia específico, né? Já aconteceu duas vezes isso comigo com essa coleira aqui, tá, gente? Gente, uma vez eu estava com o meu afilhado, com a minha comadre, minha amiga, na farmácia. Eles estavam segurando a Marie e aí a Marie tem mania de ficar puxando. Então, nesse momento, eu acho que eu tinha colocado um pouquinho frouxo. E ela descobriu que se ela fizesse assim com a cabecinha e tirar os bracinhos, ela conseguia sair. Foi o primeiro susto que ela me deu, mas aí eu acho que nesse momento específico, eu que tinha deixado um pouquinho frouxo. Porque como essa parte da coleira pega aqui no pescoço, eu não queria deixar muito justa, né? Mas aí eu me arrependi depois. Aí, no outro dia, eu estava indo numa floricultura com ela, levei. Ela estava insuportável na rua, estava muito mal educada. E aí, eu resolvi botar ela no chão enquanto eu estava abrindo a porta do carro para ajeitar ela, porque para colocar ela no carro, eu sempre limpo ela com lenço umedecido. Então, eu queria botar ela dentro do carro e eu deixei ela com a coleirinha, segurando ela, né? Só que aí, eu acho que mais uma vez, ela fez tanta força, tanta força, que essa coleira aqui, ela é muito boa, tá, gente? Não estou falando mal da coleira, não. Eu acho que para cachorro que puxa muito, principalmente cachorro pequeno, não sei se dá certo. Eu desisti dela, eu não uso mais na rua, eu tenho medo da Marie fugir. E aconteceu exatamente isso. A Marie foi puxando tanto que essa coleirinha foi fazendo assim, ó. Foi ajustando, foi ajustando, foi ajustando, até que chegou um ponto em que ficou largo para ela e ela conseguiu sair. Quando eu olhei, que ela estava puxando, 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 e eu fui pegar alguma coisa no carro, que eu olhei para ela de novo, ela estava sem coleira, no meio da calçada, de uma via que passa muito carro, eu quase surtei. Deixei a porta do carro aberta, carteira em cima do banco, saí assim, tentando pegar ela. Na hora eu não tive equilíbrio emocional e, sei lá, imaturidade para cuidar da situação, administrar a situação. Então, eu falava para ela não ir e ela achava que eu estava brincando, aí que ela ia mais um pouquinho. A minha sorte, Deus foi muito bom comigo, que ela não correu. Porque se ela tivesse corrido para atravessar a rua, talvez ela tivesse sido atropelada. E também eu estava numa calçada em que ela era alta demais. Então, para ela conseguir descer da calçada, ela teria que atravessar a calçada inteira para depois atravessar a rua, sabe? Então, por isso que ela não foi atropelada e não aconteceu nada. E também teve um anjo, um rapaz. Deixa eu tirar o óculos que está dando reflexo ali. Teve um anjo, um rapaz que passou na minha vida, que ele viu o meu desespero, porque eu ficava assim, né? Vem, vem, não vai não. E fiquei igual uma idiota no meio da rua, pedindo para ela, pelo amor de Deus, ficar quieta, porque eu não sabia lidar com a situação. Hoje em dia eu já sei, já treinei o tal do fica, o tal do para, o tal do senta. Mas na época ela sabia sentar. Eu não lembrava, me deu um branco. Eu não sabia fazer o comando senta. E, sabe, para fazer algo que fizesse um comando para ela parar e, enfim. Conclusão da história. Quase tive um infarto. Achei que eu ia perder minha cachorra. E aí o cara falou, eu te ajudo. E parou pelo outro lado e a gente conseguiu pegar ela. Então, desde então, eu falei, nunca mais eu utilizo. E porque é uma repuxa, gente, é uma repuxa. Se for uma cadela, um cachorrinho, qualquer gênero. Se for um cachorrinho que não puxa, um cachorrinho que seja mais educadinho na rua. Você pode usar. A colher é ótima, tá? O material é bom. Tudo perfeito. A costura está perfeita. Tudo bom, tá? É da K9, ó. Essa daqui é da K9 que eu estou utilizando. Ela veio com essa guia aqui, ó. Ela veio com esse ganchinho. E veio com uma guia. Essa guia deve ter, no máximo, um metro, ó. Um metro é um metro e vinte. Não deve ter mais que isso, não. E eu não gosto de usar essa guia aqui porque eu prefiro a retrátil, tá? Então, essa coleira aqui eu utilizei muito. Utilizo ainda para colocar no carro, tá? E dá super certo. Nunca me deu problema a não ser esse episódio específico. Porém, eu acho que foi o mau comportamento da Marie. Não tem muito a ver com a coleira, não. Parei de usar essa coleira. Comprei essa coleira aqui. Que é uma coleira que ela é... Chama de H, né? Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha, essa coleira aqui é a coleira que se chama H. É uma coleirinha que faz assim, tá vendo? As duas eu comprei no pet shop aqui da cidade. Porém, vocês encontram várias lojas vendendo esse tipo de coleira aqui. Essa aqui, deixa eu ver se eu tenho a marca aqui dela. É a Premium's Dog, tá? É uma... Eu vou deixar o nome, vou ver se eu acho algum link que venda. E eu vou mostrar para vocês. Então, é a Premium's Dog. Ela é em formato H. E ela é assim. No começo, da primeira vez que eu fui utilizar, eu fiquei meio confusa de como utilizava, sabe? Aí, ó. Você vai ter essa parte aqui do pretozinho aqui. Você vai colocar na cabeça da cachorra. E essa parte aqui do corpinho. Eu vou mostrar um vídeo usando na Marie, que eu acho que fica mais fácil, tá? Como é que eu faço? Para passar na cabeça, isso aqui é muito estreito. Então, primeiro, eu alargo aqui a coleira. Alargo ela toda. Deixo ela de um tamanho que não machuque. E depois passo no pescocinho dela e depois eu ajusto, tá? Não deixo frouxo, não. Ela tem esses ganchinhos aqui, que eu não sei para que serve. Se é para dar um bloqueio, justamente, ó. Tá vendo aqui? Esse ganchinho, justamente para não ficar correndo essa parte do prendedor. Não sei se é para isso. Acredito que seja. Tem dos dois lados. É como se fosse um bloqueio, tá vendo? Quando você coloca assim, é como se fosse para bloquear. Deixa eu ver se vai sair do foco do meu rosto. Ó, tá vendo? Eu acho que é para isso. Não tenho certeza. Enfim, tem dois meios de você prender ela no corpo. Aqui em cima e aqui embaixo. Eu prefiro aqui embaixo, porque não dá tranco no pescoço, né? Dá só no corpinho. E aquele fecho conforme a da Canove, tá? Que é um fechozinho de mochila, né? Esses fechozinhos comuns. Eu gostei muito. As duas, eu acho que ficaram por menos de 40 reais ou 45 reais, tá? O que que eu achei muito legal nessa coleira, além da cor, né? Maravilhosa. Porque todo mundo confundia Marie com menino, porque eu comprei vermelho. Aí todo mundo perguntava. Ele é não sei o que? Eu falava, não, é fêmea. Eu tinha que usar muito lacinho para poder todo mundo identificar que é fêmea. Mas, ó, o que eu não gostei foi o seguinte. Isso aqui é muito largo. Eu acho que não tem necessidade. Eu acho que podia ser um pouquinho mais estreito para não correr o risco de sair, tá? O da Canove, se vocês olharem, eu tenho a impressão... Aqui, ó. Eu tenho a impressão, não tenho certeza agora. A impressão, ó, que ela é menor, tá vendo? Nessa questão aqui da segurança da mão. Eu acho que ela é menor. Agora, o que tem de bom nessa coleira? Que eu achei muito interessante. Eu gostei muito. Eu vou ver até se eu acho isso daqui para colocar na guia retrátil. Que é esse gancho aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui é um ganchinho que tem, ó... É como se fosse um... Ai, gente, como é que é o nome disso? Eu falei esses dias... Esqueci o nome. Mas é um ganchinho, tá vendo? Que ele consegue... É um... Gente, como é que é o nome disso? Ah, esquece. Depois eu vou lembrar. Esse tem um ganchinho, tá vendo? Que tem uma... Como se fosse uma rosca de proteção. Então, por exemplo, coloquei a rosca... Coloquei esse ganchinho mosquetão. Lembrei, mosquetão, mosquetão. É tipo um mosquetão. Então, ó... Esse aqui, se por um acaso ela vier a fazer qualquer tipo de... Tá latindo porque o vizinho tá passando... Fizer qualquer tipo de puxão, qualquer coisa, ó... Esse daqui, ele tem mais risco de sair, tá vendo? Esse aqui não. É um gancho que tem uma trava, ó. Nem se eu forçar muito, ela vai. Porque ela tá com uma trava. Esse aqui não. Qualquer coisinha pode sair. Não sei. Vi benefícios, levei o susto, fiquei apavorada. E agora eu quero todo tipo de segurança possível. Aí, essa parte da coleira aqui... O que eu fiz pra Marie parar de sacudir a cabeça quando eu coloco o laço? Eu comprei esse laço aqui. Laço de feira. Tem uma feira aqui em frente de casa que vende uma moça. E aí, eu comprei esse laço que era quase da mesmo tom, tá vendo? Fica tom sobre tom. E aí, eu coloquei aqui. E aí, pronto. Maravilhoso. Agora eu saio com ela com um laçarote no corpo. E fica muito lindo. Então, eu acho essa coleira aqui incrível. Não pretendo comprar outra. Por que que não pretendo comprar outra? Porque não tem necessidade, tá? Mas ela é uma coleira muito boa. Eu gosto muito. E ela fica desse jeito aqui, tá bom? Vocês só tem que ter cuidado com o pescocinho. Tem outros tipos de coleira que é o tal de antipuxão. Eu não sei se é essa daqui, da K9, é a antipuxão. Eu gostei mais dessa, tá? Se tiver que escolher uma, se você tiver um cachorrinho do tamanho da Marie ou que puxe bastante, dê preferência a comprar desse estilo aqui, porque eu acho que te traz mais segurança. Não sei. A impressão que eu tenho é que me dá mais segurança, tá? Que não corre o risco dela sair sozinha. Enfim. Eu comprei também, porque eu queria deixar ela aqui no pátio do prédio. Aqui no meu prédio tem um estacionamento que é um tamanho considerável. E eu queria deixar ela meio que à vontade, andando. E aí eu tinha comprado essa aqui pra usar com a coleira da K9, a vermelhinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho